Olha gente, quanto mais você estica, mais transparente ela fica. Olha que incrível! Uh! Amei! Olha aqui! Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu trouxe pra vocês uma super slime transparente. E o melhor, ela é feita sem usar cola. Então, chega de conversa e bora fazer essa super slime transparente. E pra fazer essa slime transparente sem cola, nós vamos precisar de álcool polivinílico. E eu vou colocar 10 colheres de chá de álcool polivinílico. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora pessoal, eu vou colocar um litro de água quente. Bem quente mesmo, tá? Tem que estar super quente, porque a gente precisa derreter o álcool polivinílico. Tá bom? Agora é só colocar água quente aqui, ó. Junto com esse álcool polivinílico. Ó pessoal, e agora é só misturar um pouco pra que desgrude aqui do fundo da travessa. Misturado. Agora a gente vai tampar. Eu vou reservar por 24 horas. 24 horas depois, pessoal, vamos ver como ficou. 24 horas depois, ficou assim, ó. Parece que só tem água aqui, né, ó. Todo aquele álcool polivinílico ficou assim, ó pessoal, líquido. Tá vendo? Parece que só tem água aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica lá no fundo. Pera aí. Olha como fica embaixo. Ele fica parecendo um gel, olha. Desce tudo pra baixo o álcool polivinílico. Que derreteu, olha. Tá vendo? E ele fica assim, ó. Ficou todo ele assim, ó. Tá vendo? Ó. Já tá parecendo meio que uma slime transparente, né gente? Mas não tá pronto, tá? Olha, não está pronto. Então agora é só dar uma misturadinha, pessoal. Pra tirar o que tá grudadinho lá do fundo da travessa. Misturar um pouco com esse líquido aqui de cima. Assim, ó. Tá bom, gente. Agora eu vou colocar o ativador de slime. Que de ativador eu vou usar o borax. Mas você pode usar o ativador que você tiver em casa. Lembrando que o ativador não pode ter cor. Se ele tiver cor, não vai ficar transparente, tá? Então tenta usar um ativador que seja assim, ó. Sem cor nenhuma. Pra não alterar na slime transparente, tá pessoal? Ó. Então agora é só ir colocando aos poucos o borax. E misturando até dar consistência de slime, tá? Coloque aos poucos o ativador pra vocês não exagerarem e não deixar dura a slime de vocês. Olha lá, gente. Olha que legal. Ele já vai virando slime, olha. Olha só. Que incrível. Vou colocar mais ativador. Assim. Olha. Ó, lembrando, pessoal, que vocês também podem fazer numa versão menor, tá? Eu que quis fazer uma versão grande de slime transparente. Mas vocês podem diminuir a quantidade e deixar menorzinha. E olha como já está pegando consistência, pessoal. Olha que incrível. Muito rápido pega a consistência. Colocar mais ativador. Colocar mais ativador. E mistura, pessoal. Olha. Uh, muito incrível. Essa é a melhor parte. Quando a slime pega consistência, olha. Deixa eu terminar ela aqui, que ela não está pronta ainda. Ela está grudando ainda. Olha, gente. Eu vou misturar com a mão, porque ela parece que já está dando consistência. Olha. Ai, que incrível que ela está picando, gente. Está ficando linda. Olha. Olha, gente. Não está ficando linda? Ai, está ficando muito incrível. Eu vou pegar bem o que fica no fundo da travessa. Ó. Nossa, gente. Que incrível. Olha. Olha. Muito feliz. É impossível você fazer slime e não voltar a ser criança, né, gente? Olha. Olha. Ai, que coisa mais linda. E olha como ficou essa slime transparente, pessoal. Olha só. Olha. Olha. Ai, ficou muito incrível. Virar slime aqui na bancada, gente. Olha. Olha que incrível. Olha que coisa mais linda, gente. Olha só. Não ficou transparente, gente? Que lindo. Olha. Olha. Olha como ficou transparente isso, gente. Olha só. Muito legal, gente. Olha só. Ficou incrível. Muito barulhenta. Olha, gente. Olha que incrível essa slime. Ela ficou muito transparente, né? Olha. Olha. Olha quanto barulhinho ela faz, gente. Olha, gente. Que incrível. Ficou muito linda, né? Olha, gente. Quanto mais você estica, ó. Mais transparente ela fica. Olha que incrível. Amei. Olha aqui. Viu quanto barulhinho, gente? Olha. Parece uma gelatina, né, gente? Ela ficou muito transparente, gente. Olha. Quanto mais estica, mais transparente ela fica. Então, pessoal, essa foi a super slime transparente de hoje. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam, porque eu amei essa slime. Olha que incrível. Olha, gente. amei, amei. Amei, amei. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, deixa aí embaixo também nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva pra poder acompanhar todos os vídeos que são postados semanalmente. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa super slime transparente. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus